Capaz, tentativa do governo de jogar para o judiciário a culpa por não fazer nada em relação à alta dos combustíveis, mesma tática usada lá na pandemia, culpa não é minha, dos outros. Exatamente, jogou para os governadores na pandemia, agora está jogando para a AGU, para a área técnica, dizendo que está tentando, mas não consigo. Eu acho que essa questão a gente falou aqui, nós estamos falando de, no fundo, tem muitas outras medidas que você pode tomar do que privilegiar o diesel, sim, o diesel é correto, porque o diesel interfere em toda a cadeia produtiva, com transporte, ônibus e tudo, mas você tem que pensar, tem 10 medidas que foram listadas agora, inclusive, numa matéria mundial sobre a possibilidade de você economizar combustível, em vez de você reduzir o preço. As pessoas têm que mudar a atitude, têm que ter mudanças de atitude que anda menos de carro ou dá um jeito de, por exemplo, se você favorece transporte coletivo, a pessoa, às vezes, tende a deixar o carro em casa e usar o transporte coletivo fica mais em conta do que pagar R$ 8,50 a gasolina. Então, tem uma tendência aí que você tem que analisar com muito cuidado. Muita gente começa a olhar outras alternativas. Agora, como falou o entrevistado, você reduzir para classe média alta o preço do combustível e dizer, olha, estou ajudando aqui por causa da guerra e tudo, precisa tomar muito cuidado com isso em ano eleitoral, mas muito cuidado mesmo. É preciso controlar o impacto inflacionário e da alta dos combustíveis? Como disse o nosso entrevistado, Fábio Passos, ele falou, seria um pecado populista atenuado? Pois é, eu não entendo qual é o pecado populista, porque se faz só um pecadinho, né? Pecado populista é pecado. O populismo, o uso da máquina pública para beneficiar quem está no cargo para se reeleger, não pode ser feito. Não pode, a sociedade tem que incriminar isso e não aceitar, senão isso vira carne de vaca. Todo mundo que entra no poder fala, não, mas lá atrás fizeram um pecadinho, vou fazer um pouco maior o meu aqui. Não pode o uso da máquina pública a favor da eleição, não pode ser feito.